O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for? Por onde você for eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu vi que iria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhece Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos, seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo meu pai, quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu dia, sou seu tempo e sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Pra você não cresci Maria Sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te esconde das grandes ciladas Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Pra você não cresci Maria 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 Onde estão os que se levantaram Pra me acusar Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram Pra me acusar Onde estão os que se levantaram Pra me derrubar Me julgaram Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus Que é o Deus Que é o Deus do impossível Que me deu forças E alegrou o meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor E não lhe deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Deus é ele o autor da fé Do princípio ao fim E todos os teus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Eu que não acreditava Só pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros Meus parentes Meus irmãos Com destino a Tambaú Saímos de caminhão Nós chegamos na cidade Os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia Pelo chão esparramado Nós vimos tantos milagres Que ficamos admirados E uma velha milionária Ao receber a benção Jogar a muleta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Dê a primeira pessoa Que no caminho encontrar A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante a velha rica Viu suas pernas enfraquecidas Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis tá aqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora parecida Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Nas viagens que eu fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos Que não mais hão de voltar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no meu coração Amigo Chico Mineiro Acabou com o bom decidido Na viola era dolorido E era o peão dos boiadeiros Hoje porém com tristeza Recordando das proezas Das nossas viagens motins Viajamos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando Por este rincão sem fim Acabou com o que nada temia Mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa Tô divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando ouvi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Seu moço eu já fui rozeiro No triângulo triângulo No triângulo Mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois dois carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arriado Vespingarda, cartucheira, cartucheira Catorze, vaca, leiteira E um arroz alto banhado Na cidade eu já ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mar estava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Esta tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio Pra vir morar na cidade Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E minha filha está abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha velha Já está mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Está usando minissaia E arrancando a sombracelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Nem sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Fiz saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Com a minha felicidade E a minha felicidade Eu quero ver como se deu o sítio Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria Do segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu ipê florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte Enquanto te abraça suga sua seiva te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só tenho sua companhia Meu ipê florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Música Senta aqui neste banco pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou Pedi para não levantar, falso testemunho você levantou A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos, armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão, nem para jogar bomba nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra de seus ancestrais Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano, é um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falo alto, você tudo comprou Virou nos mandamentos que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Alô meu Deus Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas Eu vim fazer meu Deus Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô meu Deus Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei Gastei a minha herança comprando só matérias Gastei a minha herança Eu não me acostumei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Quero ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor Pra mostrar a imensidão do Teu amor Esquecer a ilusão e entregar meu coração Quero a Tua luz no meu caminho, pra eu não tropeçar Se o perigo me cercar, abranda aí os corações Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa Meu Pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Cura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Se o perigo me cercar, abranda aí os corações Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa Meu Pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Cura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Entra no meu coração, enche minha vida de luz Ilumina a minha família, abençoa minha casa Meu Pai me conduz Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor Cura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer Eu quero ter vida nova quando amanhecer